Não importa como é seu cabelo, se sua bermuda não para no lugar, ou se ninguém conhece a banda que você curte. O que importa é o que você é e onde quer chegar. Nesse caminho, muitas coisas se perdem, mas uma coisa fica, o conhecimento. Teorema. A gente te ajuda a chegar mais alto. Teorema. Muito melhor. Teorema. Teorema. Teorema.